Agora para uma conversa com o governador eleito de Santa Catarina, comandante Moisés, que já está conosco. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns, seja muito bem-vindo aqui no SBT Meio Dia. A gente conversa agora com o comandante Moisés, que foi eleito neste domingo com 71% dos votos. Agora, comandante, gostaria de fazer a pergunta seguinte, o que passou pela cabeça do senhor ontem, quando o senhor saiu do tumulto, cumprimentou os assessores, foi para casa, deitou? O que passou pela cabeça do senhor ontem à noite? Boa tarde a todos vocês, a nossos telespectadores. Passa sempre o compromisso, a responsabilidade. A gente não soltou foguetes, a gente sabe exatamente o peso da responsabilidade sobre os nossos ombros. É o momento em que alguns festejam a vitória, outros reclamam a perda da eleição. Em todo o Brasil foi assim. E a gente entende que recai sobre nós, então, a responsabilidade. E uma responsabilidade com 71% dos votos. Esperava esse percentual? Nós esperávamos um percentual alto, sim. Acima de 68%, a gente tinha algumas pesquisas nossas nesse sentido. Não baixavam disso, até mais, 72%. Enfim, é uma variação natural, mas o eleitor deixou claro que ele realmente queria mudança, renovação em Santa Catarina. E assim no Brasil também, para quem acompanhou, percebe que a gente está numa ruptura de um sistema, um sistema novo que a gente pretende fazer daqui para frente, uma política diferenciada. Comandante, parabenizando por essa vitória, eu comecei exatamente com essa pergunta, porque a gente gostaria de saber o que passa na cabeça de um governador e também quem é o novo governador de Santa Catarina. A gente descobriu, governador, com um perdão claro da palavra, o senhor até mês passado era pouco conhecido dos catarinenses. Ontem alcançou a marca de 2 milhões e 600 mil votos. A gente descobriu que o senhor gosta de tocar violão, é verdade, governador? É verdade. Está um pouquinho aposentado, um pouquinho enferrujado, mas eu toco violão desde os 15 anos de idade, é um hobby, é uma coisa que me faz muito bem cantar e tocar, dentre outros hobbies que a gente tem na vida, mas eu acho que isso traz uma paz de espírito muito boa, a música. O jovem tem que ser incentivado a utilizar essa ferramenta, a música. O senhor nos permite apresentar um pouquinho de Comandante Moisés para Santa Catarina agora? Pois não. Vamos acompanhar juntos? Vamos lá. O novo governador do estado, Comandante Moisés. Conheça. Carlos Moisés da Silva, ou simplesmente Comandante Moisés, como é conhecido. Filho de Domingos da Silva, Irene Patrício da Silva, Moisés nasceu no dia 17 de agosto de 1967, em Florianópolis, onde viveu parte de sua vida. Ele se harmoniza muito bem com o capítulo 20 de Êxodo, que diz o seguinte, em verso 12, Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias, que o Senhor Deus te deu. Ele se harmoniza muito bem com isso. Ele foi um filho muito querido, muito abençoado por Deus. Moisés tem duas irmãs, Cláudia e Cleide, irmãs que o conhecem bem e falaram sobre uma de suas paixões. Uma coisa que ninguém sabe é que o meu irmão toca muito bem violão. Ele toca super bem de Havan, Toquinho, João Gilberto também, algumas músicas. Eu acho que é muito a MPB. Mas a sua verdadeira paixão mesmo foi o serviço militar. Desde cedo, demonstrava isso. Tinha uma tendência para o militarismo, achei que ele ia. Ele fazia certas perguntas, pequenininho, perguntas. Eu respondia e comecei a perceber isso. Aquela tendência já era para ser um bombeiro. Em 87, aos 20 anos, ingressou no curso de formação de oficiais da Academia da Polícia Militar de Santa Catarina. Em 1990, após a formação, passou a atuar no Corpo de Bombeiros. Pouco depois, em 1994, assumiu o comando do Batalhão de Tubarão. Lá, fez muitos amigos. As portas dele sempre estiveram abertas para nos receber, para tirar as dúvidas. Então, ele sempre foi muito transparente, sempre nos trazendo tudo o que estava acontecendo. Antes de ser bombeiro, o comandante formou-se em Direito e foi professor. Uma característica dele, assim, eu acho que foi a curiosidade, sabe? Ele sempre foi muito curioso, assim, desde pequeno. Desde o brinquedo, que era eletrônico, que ele abria e já... E eu acho que essa curiosidade trouxe para ele uma série de conhecimentos, assim, que não é tão comum, porque ele tem... O conhecimento dele é muito abrangente, sabe? Então, eu acho que se deve a isso, que apareceu muito cedo na vida dele essa característica, né? E foi em 2018 que surgiu o maior desafio. Em março, aceitou o convite do PSL para concorrer à vaga de governador do Estado. Quando ele me falou sobre ser candidato a governador, levei um susto, assim. Daí, ele, assim, o que foi? Eu falei, sabe que eu só me preocupo com quem vai estar do teu lado? Porque tem que ser gente tão boa quanto você é, tão honesto quanto você é, para fazer as coisas. Então, é aquela preocupação, né? Quem será que vai estar ali, né? E ele falou, não, isso aí pode acreditar que eu vou conseguir. Tem muita gente boa para estar do lado dele. Os mais próximos ficaram surpresos. Foi muito engraçado. Eu estava outro dia num restaurante, escutei do lado, uma mesa ao lado, o rapaz comentando, Ah, esse maluco aí, rapaz, esse maluco que se candidatou e está chegando e o cara vai ser o governador. É muito engraçado observar o comportamento do público em relação a isso que está acontecendo, né? Porque, realmente, eu tenho 46 anos e eu não me lembro de uma pessoa totalmente desconhecida na política de repente se candidatar e chegar a ser o governador. E agora, governador, eleito, que desafio! Mas a família tem certeza que o governador vai dar conta do recado. Desejo para ti muita sabedoria, vinda de Deus. A gente acompanhou a tua história e eu sei que tu vai fazer essa missão, vai ser uma missão primordial na tua vida, onde tu vai colocar todo o teu empenho. E eu te desejo felicidade, que a tua caminhada seja uma caminhada em busca pela justiça e que isso te traga muita realização. Que Deus esteja contigo e que você seja cercado de pessoas que venham juntar, que venham abençoar o nosso Estado. Te desejo tudo de bom, que Deus abençoe e proteja a tua família, a querida Kézia, a Sara, a Raíssa. Que Deus cuide de vocês. A missão é uma missão muito especial, muito honrosa e muito grande. Que Deus abençoe vocês. Filho, uma das coisas, em primeiro lugar, é que a mãe te ama muito. E a mãe te quer ver muito bem. Muito abençoado por Deus e que nessa jornada você caminhe bem na direção de Deus. Pai deseja para ti toda prosperidade. E, acima de tudo, que você já sabe que a gente deseja, o que a gente quer, honrar os votos que você está recebendo do povo. Com honestidade, o que é próprio de ti, que te acompanhou até aqui. E que sejas muito feliz. É o que o Pai te deseja. Amém. O que representa essa família? Você tem que avisar isso, né? A gente não aguenta, né? Pesado, né? Tinha que ter me avisado antes, eu estou aqui me segurando. Você representa tudo, né? Eu penso que a história das pessoas, ela é refletida nas pessoas que rodeiam, né? Que conhecem, que têm intimidade. Então, a votação expressiva que nós tivemos em Tubarão, por exemplo, fala um pouco da minha história. Agora, é uma família com conteúdo espiritual, religioso forte, né? Deu para perceber, né? Sem dúvida, sem dúvida. São cristãos, nós somos cristãos. Acreditamos, né? A gente acredita que não está em nenhum lugar, por acaso. Todos os lugares que a gente está têm uma motivação especial e sobrenatural. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco mais agora do desafio que tem pela frente Carlos Moisés. São pouco mais de dois meses. Nós estamos no dia 29 de outubro e a investidura é a 1º de janeiro. Quer dizer, não tem tempo a perder. Transição e depois composição de governo, é isso? Exatamente isso. A gente tem as postas do atual governador, ele tem se manifestado isso, né? No sentido de fazer uma transição profícua, né? Para o Estado, até pela responsabilidade que tem, né? O chefe do executivo, ele sabe que é extremamente importante entregar. A gente, quando fazia isso, comandava um batalhão, passava para um outro colega, um outro companheiro. Você tem que ter as contas adequadas. Você tem que ter a previsão de combustível para o ano seguinte. Você não pode parar. O Estado não pode parar. Então, essa responsabilidade é dos catarinenses, é do governador que entra, mas também é do governador que deixa o Estado de Santa Catarina. O governador tem plena consciência disso, divide isso conosco. A ideia é já amanhã? Fazer uma visita? Essa semana nós estaremos conversando. Conversei por telefone com o governador. Ele me ligou na noite, inclusive, da eleição. O Gerson Meridio fez alguma ligação? Eu se recebi, eu não consegui atendê-lo, porque, enfim, o governador chegou em mim através de um assessor dele próprio, né? O meu celular acabou, em função das agendas da noite, ele sempre desligado e assessoria nem sempre, muitas vezes, ao lado. Eu estive em vários locais concedendo entrevista. Talvez tenhamos perdido alguma ligação. Mas eu tenho certeza que terá a oportunidade de conversar com o Gerson Meridio. Comandante, na reportagem que a gente assistiu agora, a sua irmã colocou que a preocupação dela era saber com quem o senhor estaria caso vencesse a eleição. Com quem o senhor vai estar? O senhor falou para a gente que não poderia antecipar nomes para o governo porque não tinha vencido a eleição. Agora o senhor já foi eleito, já tem nomes. Quem é que vai estar compondo esse governo? O senhor já pensou em nomes entre o primeiro e o segundo turno? Pensamos em nomes, sim. A gente não adianta nomes, né? E a gente pretende fazer algo diferenciado do que a política tradicional faz, que é ocupar os cargos do Estado. Nós pretendemos, como eu já disse, tenho repetido, encaminhar a reforma administrativa nesse governo. Portanto, é impossível você colocar pessoas no Estado se o Estado vai ser transformado, se as pastas disponíveis serão outras e todo o movimento, né? Tudo o que nós queremos hoje para Santa Catarina, praticamente os nove candidatos defendiam conosco. Enxugamento da máquina, diminuição de cargos comissionados, extinção das secretarias de desenvolvimento regional, as agências hoje. Então, são pautas que eram comuns a todos os candidatos e essas pautas é que nós vamos colocar à mesa agora para, junto com o atual governo, encaminharmos, promovermos essas reformas e aí sim, em equipe de transição, colocando as pessoas certas no lugar certo. É isso que a gente pretende. Ou seja, aquela questão que Luiz Henrique da Silveira implementou em Santa Catarina, a radiografia das urnas, isso não vai existir. Primeiro, porque o PSL correu sozinho, não tem aliado. E segundo, porque a formação de uma equipe técnica, é isso? Exatamente. A gente não está demonizando aqui ou dizendo que não é possível ter um técnico dentro da política. É possível que exista. Mas a gente prioriza, naturalmente, esse critério, o conceito ao técnico para integrar os quadros da nossa administração. E primeiramente, obviamente, o desenho do Estado que a gente quer. Isso passa pela equipe de transição do governo, recebemos mais informação do governo. É natural que o Estado, se aproximando agora do Estado, da equipe de transição que o governador designará, a gente vai ter mais informação ainda para poder trabalhar esses conceituais. E a ideia é o quê? Buscar empresários, acadêmicos, nas universidades, profissionais liberais. Como é que está idealizando a montagem de governo Carlos Moisés? Eu tenho sempre dito que gosto muito da ideia de trabalhar com os servidores de carreira. Nós temos alguns exemplos no Estado que são pastas que são tocadas, são dirigidas por servidores de carreira e que funcionam, funcionam bem, estão dando resultados positivos para o Estado. Na medida do possível, fazer isso. Também, pessoas de universidade, temos no grupo de transição algumas pessoas que já estão integrando a nossa equipe, que são exponentes, que são ícones em diversas áreas do conhecimento. E a gente vai trabalhar com essas pessoas. Pode ser, inclusive, da iniciativa privada, mas, obviamente, que a gente tem que ter um grande cuidado na questão do conflito de interesse na gestão da máquina pública. Portanto, a isenção das pessoas que trabalham. Agora, por isso, com oficiais militares? Sim, também. Nós temos casos. As pessoas me perguntam sempre, da Polícia Militar, que é o comandante Gomes, que tem feito um excelente trabalho. Eu pergunto se fica, se não fica. A gente não responde isso aqui, mas, obviamente, que vejo ele como um servidor de carreira, que é e que tem entregue um excelente trabalho à sociedade catarinense, no que diz respeito à tarefa da polícia e também as outras polícias. A própria Polícia Civil também tem avançado nisso. E são servidores de carreira, que são aproveitados, que dirigem esses mesmos órgãos. Então, há muito espaço dentro do serviço público e bons nomes para você estar aproveitando. Muito bem. A gente prometeu que o telespectador entrevistaria o senhor junto com a gente. Então, vamos à primeira participação do nosso telespectador, que quer também questionar o novo governador do Estado. Bom dia. Parabéns, comandante Moisés, pela eleição. Minha pergunta é simples. Quais os investimentos que o senhor vai fazer nas rodovias estaduais, principalmente no oeste catarinense, que está bem precário? Dagoberto de Concórdia. Isso aí. Dagoberto, essa demanda do Dagoberto é uma demanda de todas as regiões de Santa Catarina, não só do oeste, mas a gente esteve no oeste de Santa Catarina. A gente percebe, pelo levantamento do próprio governo, que investe pouco mais de 30 milhões de ano ao ano para a manutenção das rodovias, que poderia ser investido mais. E triplicando, quadruplicando esse valor, a gente vai conseguir ter uma rodovia. Não se fala aqui nem em adequação de capacidade, mas pelo menos a rodovia segura na condição que ela está hoje. Porque hoje a gente tem trechos realmente do Estado que precisam de manutenção. A gente vivenciou isso durante a campanha. Muitos trechos sem acostamento, buracos. E é possível, sim, fazer os investimentos. Fazendo o quê? Enxugando a máquina pública, diminuindo custos em outras áreas e aplicando. Porque isso também é segurança, isso também é saúde, investir na infraestrutura. Hoje nós temos aí resultado de acidentes, muita gente utilizando os hospitais, ocupando inclusive leitos públicos, fruto exatamente da falta de investimento da infraestrutura, a questão da produção, o aumento de produção, etc. Então, nessa linha, em sintonia com o que falou ontem Jair Bolsonaro, privatização, concessão, pode ser caminho? As concessões nem sempre significam pedágio. Então, muitas vezes você concede marginal de rodovias para você estar estabelecendo comércios, enfim, de uma forma do Estado captar algum recurso. Existe como avançar nisso daí. As rodovias federais, eu entendo que o nosso presidente diz que não fará as concessões, mas nós já temos rodovias federais concedidas, e a gente vê que é um processo praticamente que não tem volta, que a condição do Estado está mantendo. Prisco, vamos então a mais uma participação, vamos acompanhar mais um telespectador que quer questionar o novo governador. Pode colocar no ar. Boa tarde, governador, parabéns pela vitória, que é o João Rimo, de Cocal do Cu, que é a minha filha, Lohani. Queria saber quais são os planos para a segurança pública no nosso Estado. Muito obrigado. Aquela outra situação que o Gerson... Governador. O nosso amigo pergunta sobre a segurança pública, né? Nós entendemos que a segurança pública é um dever do Estado, mas também do governo federal, e do cidadão também, ser partícipe disso, junto com os órgãos de segurança pública, investir em polícia de proximidade, investir nos efetivos policiais e também em tecnologia. necessariamente, tecnologia, inclusive, para a solução dos crimes na área de persecução penal, para que o Estado, o Estado juiz também, entregue ao cidadão aquilo que o cidadão espera, né? De ver o seu crime desbaratado, quadrilhos desbaratados, o combate ao crime organizado. Isso nós conseguimos fazer exatamente com tecnologia e com investimento. Não se faz segurança sem investimento público. Outra questão que Jair Bolsonaro colocou com muita propriedade na sua manifestação foi efetivamente colocar em funcionamento a federação no Brasil. Hoje, isso não existe. Os recursos ficam mais de 60% concentrados na União e governadores e prefeitos de pires na mão. Ou seja, colocou o dedo na ferida. E, Carlos Moisés, Perfeitamente. E essa é uma bandeira que tem sido levantada durante toda a nossa campanha. Inclusive, a gente mencionava isso, como solução para a readequação. Mais de 60% dos recursos permanecem em Brasília, enquanto que os municípios 13%, 20%, cerca disso, para os estados. É preciso inverter essa pirâmide para que a gente tenha recursos aqui no Estado de Santa Catarina para fazer as obras que a gente precisa para aplicar em segurança, saúde e educação. É isso. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui. governador eleito de Santa Catarina. Muito obrigado por atender o nosso convite. Esperamos, sim, que o senhor faça um bom governo a partir de janeiro do ano que vem. Vamos estar acompanhando por aqui. Obrigado, governador. Fernando Prisco, obrigado a vocês. Obrigado pelo SBT, a oportunidade de mais uma vez estar aqui. E agradecer a todos os nossos eleitores catarinenses, os catarinenses de coração, pelos mais de 2 milhões e 600 mil votos. Muito obrigado a todos. Sucesso para o governador eleito e para Santa Catarina. Exatamente. E assim, nós encerramos o nosso trabalho nas eleições aqui. Foram 37 entrevistas com agora a entrevista do governador eleito de Santa Catarina nessa cobertura das eleições 2018. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, governador. A gente vai ficando por aqui.